Mães de Itaboraí, nem os direitos a menos! Pertual, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tô muito animado que eu vim de Itaboraí, a gente tá falando muito sobre Lula. E eu conheci esse trabalho aqui das mães de Itaboraí, esse pessoal começou um movimento no meio da pandemia, pra reivindicar os direitos das mães em relação às crianças que não estavam indo pra escola. Essa turma aqui é toda Lula, conscientizada, é todo mundo Lula, mas eles tão fazendo um trabalho social belíssimo aqui. E tão fazendo um trabalho juntando muita gente. E a gente queria pedir a colaboração de vocês. Eu vou colocar o telefone delas aqui, vou colocar o link. Mas fala o número, vocês têm um telefone aí que é... Ah, deixa eu falar pra vocês. Olha, o nosso zap, é só zap, gente. Zap, 975-66-8341. 975-66-8341. Mães de Itaboraí, nenhum direito a menos. Roberto Monteiro. É isso, vamos também contribuir, porque nesse momento em que Bolsonaro deixa as famílias desassistidas, é um momento de solidariedade do povo. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, de parabéns as mães de Itaboraí. Tem muita gente passando fome. Então, quem puder entrar em contato com elas, ligar pra elas aqui, é um trabalho belíssimo, pessoal. Pode confiar, ajudar com qualquer coisa, ajudar com cesta básica, com vestimentas, com quantia financeira que seja, que elas transformam aquilo. É uma turma que faz um trabalho belíssimo. Então, eu queria pedir a você, vamos entrar nessa luta junto com as mães de Itaboraí. E a Lula! E a Lula! E a Lula, Lula! Volta, Lula!